Bem-vindos a mais uma edição de Codex, guia de World of Warcraft, Warlords of Draenor. Docas de Ferro é uma das dungeons da nova expansão e hoje eu vou mostrar como conseguir todos os achievements das Docas de Ferro. O primeiro achievement é o militarista expansionista. Derrotar Rasga Carne, Hockgar nas Docas de Ferro, na dificuldade heróica, com o mestre de ser o lugar, o guarda-forço, Gawa Nork e a campeã Druna vivos e em combate. E isso é muito importante. Mas quem são esses personagens que nós temos que deixar vivos? São esses três NPCs que estão marcados. A campeã Druna, o mestre de ser o lugar e o guarda-forço Gawa Nork. Eles batem muito nos jogadores. Então qual é a melhor maneira de você fazer esse ativo? Primeiro os jogadores vão limpar essa primeira área da dungeon. Depois eles vão até a campeã Druna. Ela tem dois Hades. O grupo puxa ela, mata os dois Hades e sai da instância que ela vai resetar. Depois ele vem nessa posição, vai esperar o mestre de ser o lugar ir para o outro lado e vai puxar o guarda-forço Gawa Nork. Que vai fazer a mesma coisa, vai matar todos os Hades e vai sair da instância que ele vai resetar. E aí eles vão passar para o outro lado da sala. Lá do outro lado da sala, o grupo vai puxar os outros packs de trash para deixar a sala apenas com o boss e os três campeões. Mas se vocês prestaram atenção, tem um pequeno detalhe muito importante. Porque para você completar esse achievement, você tem que matar os boys com os três Hades em combate e você tem que estar vivo. Então o que tem que fazer nessa luta? Vai ficar aqui atrás, vai puxar o boys, vai bater no boys até 15% e aí um DPS vai até lá, vai puxar os três Hades e vai sair correndo enquanto os outros DPS finalizam o boys. Porque os três Hades tem que estar em combate e o grupo inteiro tem que estar vivo. Então um DPS vai, puxa os três e sai correndo para ficar vivo, para não trazer os Hades para o combate porque eles dão muito dano na raid. Mas vamos mostrar para vocês como é o combate, como completar o combate e conseguir esse achievement. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal O segundo achievement é o timing de mestre Matar 4 trabalhadores Orgrons que não estejam em combate Usando uma única estrela de ferro nas docas de ferro na dificuldade heróica Entre o primeiro e o segundo boss, os jogadores vão encontrar uma região muito larga Que no centro tem diversos trabalhadores E 3 estrelas de ferro Quando o grupo interage com essas estrelas de ferro Eles sobem e podem lançar essas estrelas como se fossem bolas de boliche Derrubando todos os inimigos no caminho O que tem que ser feito é Um jogador vai até a estrela de ferro mais à direita Sobe na estrela e presta atenção nos Orgrons Tem 4 Orgrons que são aqueles inimigos maiores Que ficam andando pela região Eles tem um caminho delimitado O primeiro anda sempre mais rápido que o segundo O terceiro fica parado E o quarto anda numa região muito pequena O que o jogador tem que fazer é lançar a estrela de ferro No momento que os quatro estejam alinhados Quando o primeiro e o segundo estiverem juntos E o quarto lá embaixo também esteja na mesma posição Mas atenção Não pode lançar a estrela de ferro reto O jogador pode mirar a estrela para a direita e para a esquerda O que que acontece Entre o terceiro e o quarto Orgron Existe uma barreira de metal Se você lançar a estrela de ferro reta Ela vai bater na barreira E não vai chegar no quarto Orgron O jogador tem que virar a estrela de ferro Um pouco para a esquerda No espaço Que vai fazer com que a estrela passe Até o último Orgron Que fica mais atrás Então o jogador tem que ter muita calma Não precisa ter pressa Esperem os quatro Orgrons Ficarem alinhados E lance no momento certo Na posição certa Tenha calma Pode demorar Porque os dois primeiros Orgrons Demoram para ficar alinhados Mas o mais importante é que os dois Fiquem na mesma posição Na hora que você lançar a estrela de ferro E aí é fácil É só fazer um strike Com os Orgrons Nas docas de ferro O próximo achievement da docas de ferro É o Cubram-se No Boys O Skull Lock Derrotar o Skull Lock Nas docas de ferro Na dificuldade heróica Sem nenhum jogador ser atingido Por barragem de canhão Ou cortina de fogo O que acontece nessa luta? Quando os jogadores forem enfrentar o Skull Lock Eles vão lutar contra o Boys E vai chegar o momento Que o Boys vai jogar todos os jogadores Aqui para trás da sala Nessa hora Ele vai começar a jogar uma barragem Nos players E nenhum jogador do grupo Pode tomar dano Com o que os jogadores tem que fazer? Se você tiver um Orlog no grupo É muito fácil Você pode colocar um portal Se não Assim que os jogadores forem lançados Aqui para o lado Eles tem que correr aqui para a direita Se esconder E esperar passar a barragem Assim que a barragem parar Você corre para o X E espera passar a segunda barragem Assim que a segunda barragem passar Você corre para o azul E espera a terceira barragem parar E aí você vai e ataca o Boys Que ele vai parar de atacar Se tiver algum personagem Que possa correr muito rápido Ele pode chegar no Boys Passando apenas pelo X Ou apenas pelo azul Mas não corram risco Porque só precisa que um jogador Chegue no Boys Para que ele pare a barragem Mas também Se um jogador tomar o dano Ninguém consegue o ativo Então preste atenção Porque se falhar Vocês vão ter que tentar de novo Então Assim que for jogado aqui para trás Corre para a direita Se esconde aqui atrás Depois Espera a barragem passar Corre para o X Espera a barragem passar Corre para o azul Espera mais uma vez E ataca o Boys E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E em combate Entre o primeiro e o segundo boss Usar as estrelas Da Horda de Ferro Para aniquilar Quatro ogrons Num grande strike de boliche E o terceiro atirar em que os jogadores Não podem tomar dano Durante a segunda fase Contra o boss final O School Rock Espero que vocês tenham gostado E que tenha ajudado a todos A conseguir os achievements de dungeon De Warlords of Draenor Não esqueça de ver os outros vídeos Mostrando todos os achievements Das dungeons e das raids De World of Warcraft Warlords of Draenor Deixe comentar a minha sugestão Aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês usaram Uma tática diferente Para trocar essas informações Para saber a opinião de vocês Sobre os nossos guias E se você gosta do Codex Agora você pode ajudar Nós criamos um sistema de assinatura Dois reais Quatro reais Dez reais Você escolhe o valor E todos os valores São muito bem vindos Ajudam bastante Para participar É muito fácil Basta entrar no site www.patreon.com Barra Lord Moes E escolher um dos valores Todos os valores Ajudam bastante a gente A continuar a fazer esse trabalho E melhorar cada vez mais Tornando o mais profissional possível Então se você puder ajudar Entre no sistema do Codex Você escolhe o valor Todos os valores ajudam bastante Se você já ajuda Ou vai ajudar Muito obrigado Não esquece O Twitter do Codex Arroba Lord Moes Não esquece de visitar o site do Codex www.ocodex.com Para saber todas as novidades E informações De World of Warcraft Warlords of Draenor E ver todos os dias Aqui do Codex Visita nossa loja Agora com muito mais facilidades E muito mais opções Para você comprar o seu produto Oficial E jogar junto de você E não esquece De curtir nossa página Do Facebook Lord Moes Codex Muito obrigado Por assistir Morre Cara Era só vocês terem É só o tanque ir O tanque chegando lá É só o tanque ir